A Nissei Motos, a sua revendedora Toyota de Giparaná, sempre lançando e desenvolvendo os veículos mais seguros, também confortáveis e com designer mais arrojado, agora traz mais uma das suas grandes promoções. E lança a promoção Test Drive Etios, um veículo com alta performance e também conforto surpreendente. A promoção funciona assim, você vai vir até a Nissei Motos em Giparaná, na Avenida Aracaju número 799 e fazer o seu Test Drive em qualquer versão Etios, no hatch, no cross ou no sedã e ganhar um cupom para poder concorrer a uma TV 32 polegadas. E no dia 24 de dezembro será o sorteio. Então vem até a Nissei Motos, faça o seu Test Etios e concorra uma televisão 32 polegadas. E também conhecer os outros modelos da Nissei Motos, como o novo Corolla, que está mais irresistível do que nunca, RAV4 SW4 e a Hilux. Vem até a Toyota, faça o seu Test e se emocione também.